Esse programa de hoje com uma pauta muito bacana, uma pauta, eu diria, interessante e vale muito a nossa atenção para entender cada item que está aqui. Eu vou entrevistar daqui a pouquinho a nutróloga, a doutora Andrea Guarnieri. Bem-vinda. Tudo bem? Tudo ok. Adorei essa possibilidade, porque eu estava dizendo para ela agora no início, nos bastidores. Ela é nutróloga, né? Então, como nutróloga, a gente sabe que existe essa especialização em entender o bom funcionamento do organismo, pensar num cardápio personalizado. Só que o trabalho da Andrea vai além. Hoje ela vai falar da dietoterapia chinesa, que é o que eu estava dizendo antes de ir para o break, então para quem chegou agora, é relacionar esses alimentos com a energia que eles transferem para o nosso organismo. É uma ideia interessantíssima, então gostaria que você começasse daí, até para o pessoal de casa entender. O que muda num cardápio, numa dieta, quando a gente entende uma dietoterapia chinesa? Perfeito, Carol. Funciona da seguinte maneira. No ocidente, na medicina ocidental, a gente olha para os alimentos em termos nutricionais. As vitaminas, os minerais. Esse é o enfoque. Mesmo porque a medicina evoluiu e nós aprendemos a entender que existe vitaminas, existe oligominerais, existe vários outros componentes. Só que a gente está falando da dietoterapia chinesa, que é uma prática milenar, data de 3 mil anos. Numa época que eles não sabiam que existiam as vitaminas, não sabiam que existiam os minerais. Não sabia que o ovinho era proteína, que o outro era que era o carboidrato. Exatamente. E o que eles faziam para aprender? Eles observavam. Então, através de muitos anos de observação, eles identificaram propriedades dos alimentos. E a visão é diferente porque não é em termos nutritivos, mas em termos energéticos. É baseado nas energias yin e yang, mas não só nelas. É baseado também nas cores, nos elementos, que a gente fala madeira, terra. É baseado nos órgãos que esses alimentos agem. Então, é mais completo. Então, para resumir, a medicina ocidental, ela primeiro pensa numa medicação para tratar uma doença. E depois ela vai lembrar ou questionar em termos alimentares. Se tem alguma coisa interferindo. Se tem alguma coisa interferindo. Isso mesmo. No caso da medicina tradicional chinesa, o enfoque é outro. Primeiro, eles usam os alimentos e depois eles vão pensar no medicamento. Não significa que não vai ser necessário o medicamento em algum momento. Perfeito. Mas muitas vezes, alguma doença que seja, que não esteja tão profunda, a gente consegue reverter com a alimentação, sem chegar ao ponto de fazer uso de uma medicação. Olha que interessante. Agora, sabe o que eu queria te perguntar? Claro que a gente vai entender aqui quais alimentos fornecem X de energia, combinados uns com os outros. Mas o que eu vejo aqui na mesa, de qualquer forma, são todos alimentos saudáveis. Então, quando a gente coloca, por exemplo, doce, fritura, tudo que é considerado na nossa medicina ocidental, algo que não faz bem, nem entra nessa medicina oriental. Até entra. Mas é o mesmo enfoque. A medicina ocidental nos diz, para uma boa saúde, a nossa alimentação tem que ser variada, rica em frutas, verduras, legumes. Isso. A medicina chinesa diz praticamente a mesma coisa. Para você ter uma boa saúde, manter a saúde ou promover, melhorar de uma doença, você tem que equilibrar. Você tem que buscar harmonizar todas as energias, todos os sabores, todas as cores nas refeições. Então, é basicamente a mesma coisa. O verde das verduras, o amarelo das frutas, faz parte da mesma ideia, só que o enfoque é um pouco diferente. Mas elas dizem a mesma linguagem. Mas num prato, então, a gente tem que ter o sabor doce, o picante, o azedo, enfim, todas aquelas categorias que cabem nessa terapia chinesa ou não? Não é isso que conta. Não necessariamente. Os chineses fazem isso. Quando você vai num restaurante chinês, você come praticamente tudo. Num prato tem carne de vaca, frango, tem peixe, é super variado. Tem pimenta. Tem pimenta. Eles tentam incluir tudo isso nas refeições. Só que a gente tem que se adaptar para o mundo que a gente vive, que é um mundo ocidentalizado. Nem sempre a gente vai ter pimenta disponível. Então, o que nós podemos fazer? Pratos coloridos, variados e, por exemplo, se você não comeu grão de bico na segunda-feira, coma na terça-feira. Ir variando no decorrer da semana para você incluir todos esses alimentos, todas essas cores, todos esses sabores, para ter uma dieta equilibrada. Produtos saudáveis, né? Por que a medicina tradicional chinesa, ela não fala tanto de gorduras? Tem também. Eles têm coisas fritas. Só que a orientação, da mesma forma que é na medicina ocidental. Você não pode exagerar. Ah, entendi. Porque senão você causa desequilíbrios. Tá. O mesmo. Se você exagerar em comer muita banana, a longo prazo, você também pode desequilibrar o seu organismo. Porque nós sabemos atualmente que ela não contém todas, todos os aminoácidos, todos os sais minerais. Tá. Então, ela precisa juntar com os outros alimentos. É nesse sentido. Entendi. Agora, falando um pouquinho da parte de energia e até para você explicar para a gente por que é o ovo de codorna que está aqui e por que é a nossa receita hoje, que é uma pauta casada, né? Vai ter a fritata daqui a pouquinho de ovos de codorna. Isso mesmo. Por que, então, ela está relacionada a essa dietoterapia chinesa? Ok. Eu trouxe, basicamente, três estrelas. Todos os alimentos são importantíssimos, mas tem três estrelinhas aqui. Tá. O ovo de codorna, a cenoura e o inhame ou cará. Olha. Que está na receita da fritata, que a Karina vai fazer daqui a pouco. E eu digo que elas são estrelas por quê? Porque elas são extremamente tonificantes. O ovo de codorna, a gente chama ele de ginseng de origem animal. Olha. Ele é extremamente tonificante, ele trata diversas doenças. Para você ter uma ideia, ele pode ser tratamento para anorexia nervosa. Olha só. Ele trata insônia, ele fortalece os músculos, ele aumenta a sexualidade. Então, ele entra em vários órgãos. Como eu falei que, olhando os alimentos, que tem alguns órgãos que eles agem, o ovo de codorna faz várias coberturas. Age no cérebro. Então, ele é o ginseng de origem animal. Super tonificante. Então, incluir na dieta mesmo é importante. Incluir na dieta mesmo. E hoje é muito fácil de encontrar. Sim, sim. A outra estrelinha, a cenoura. A cenoura. Por quê? Super simples, né? A gente encontra em qualquer lugar. Barato. Ainda está barato. E você fala assim, nossa, mas ela é tão importante assim? É. Ela é anticancerígena, antidiabetogênica, anti-inflamatória. Ela nos dá mais imunidade, porque hoje nós sabemos que ela tem vitamina C. Então, ela atua na imunidade. Ela nutre o nosso sistema digestivo, principalmente o baço pâncreas. Mas todo o sistema digestivo, ela promove o peristaltismo. Ou seja, ela é um antioxidante. Por isso, tantos benefícios anticancerígenos, antidiabatogênicos. Quando você diz que alguns alimentos são estrelas aí, comparado a outros, a gente pode dizer que eles fornecem, então, mais energia também? Também. Nesse sentido também? Nesse sentido também. Tá. Eles são mais completos. Eles agem em mais órgãos, digamos assim. Ah, é legal. Só que eu não posso comer só cenoura. Eu preciso associá-la a outros alimentos para incluir, hoje nós sabemos, as outras vitaminas, os sais minerais, mas também para ela conseguir equilibrar. Porque ela é de sabor doce. Ah, entendi. O sabor doce, ele age basicamente no sistema digestivo e mais especificamente no baço pâncreas. Só que o excesso de doce a longo prazo causa alterações. Então, eu posso ter desequilíbrios ou evoluir até doenças, geralmente do tipo metabólicas ligada ao pâncreas, intolerância à insulina, diabetes, obesidade, se eu sobrecarregar esse sistema por exagerar nos alimentos doces, sem equilibrar com os outros alimentos, os outros sabores. Entendi. Mas ela é importantíssima e ela é muito barata, dá para incluir e ela é anticancerígena. E é o que a gente vai, na verdade, a fritata que a gente vai fazer daqui a pouco, como você falou, tem todos esses ingredientes, então é uma mistura, inclusive, desses sabores. Do picante, do azedo, do doce. Olha, a gente deixou uma perguntinha da Evany, que eu deixei aqui do meu celular, que ela pergunta o seguinte. Quando a gente vai relacionar tipo sanguíneo com dieta, com alimentos que a gente sabe que combinam mais com cada tipo sanguíneo ou que não combinam, né? Que é como se o corpo não metabolizasse bem aquilo. Para essa dietoterapia chinesa, isso também tem uma relação? Não, não diretamente. Existe a dieta dos grupos sanguíneos, tem até livro publicado. Só que assim, o que eu acho importante frisar é que não existe nenhum trabalho científico relacionado. Então, nós não podemos provar em relação ao tipo sanguíneo. Entendi. Mas o que a dietoterapia chinesa diz? Que existem alimentos que promovem a formação do sangue ou fortalecem o sangue. Consequentemente, previnem anemia e evitam sangramentos. Por exemplo, berinjela. Berinjela atua em prevenção de sangramento. Ela é anticancerígena também. Ela protege contra câncer de estômago e de colo. A beterraba também protege contra sangramentos. Trata anemia. Legal. Nós sabemos que atualmente é riquíssima em ferro. As uvas também tratam anemia. Elas são ricas em ferro. Principalmente, a uva passa. A uva passa, como ela é seca, ela concentra mais o ferro. Quando ela entra no nosso organismo, ela suga água. Então, ela seca quando a gente está com edema superficial, inchado. Ela dá uma secada. Como ela concentra ferro também, ela beneficia a absorção do ferro. Melhor ainda, se eu comer junto com uma vitamina C. A cenoura, a nossa estrelinha. Para absorver ainda mais. Isso. Então, é muito inteligente uma salada de repolho com cenoura ralada e uva passa. Porque o repolho tem vitamina C, a cenoura também vai aumentar a absorção do ferro. Então, vai tratar muito bem a anemia. Nesse sentido. O cará que você estava comentando que é outra estrela dessa dietoterapia chinesa. Por quê? O cará ou o inhame. Ou o inhame. Na receita que a Karina vai fazer, dá para substituir. A palavra para o cará é preguiça. Ele trata a preguiça. Olha que ótimo. Ele é super energético, ele é revitalizante, né? Vitalidade ele dá. Ele tira preguiça, ele age no cérebro, ele melhora o cansaço físico, mental e sexual. Então, ele também beneficia a sexualidade. Legal. Então, ele é muito revigorante. O inhame também, ele dá uma ótima vitalidade. O inhame, o benefício maior dentro da dietoterapia chinesa, já é mais para eliminar massas. Para a medicina chinesa, massas são cistos, tumores, miomatose, miomas, ou mesmo umidade, obesidade. A medicina chinesa olha para a obesidade como uma retenção de massas, ou retenção de umidade. E ele age bastante em eliminar esse excesso de umidade. Então, ele pode beneficiar, sim, no tratamento da obesidade, por exemplo. Que legal. A gente pode, agora você tocou num assunto importante. Embora a gente esteja falando a respeito de energia e alimentos que, como você disse, nos deixam mais fortes, mais dispostos e tal. Agora, essa dietoterapia chinesa pode ser também uma possibilidade de cardápio para pessoas que precisam perder peso? Com certeza. Olhar para o outro lado também como, ah, eu quero perder peso, eu quero ganhar mais músculo, eu quero começar a treinar. Enfim, a gente pode aliar também uma coisa a outra? Certamente. Certamente nós já fazemos isso na medicina ocidental. Por exemplo, os atletas, os esportistas, as pessoas com atividade física. Inteligentíssima a ideia, e eu como nutróloga oriento, pré-treino uma banana amassada com aveia. Tá. É muito inteligente essa combinação. Por quê? A aveia, ela protege os tendões. Então, ela vai proteger de lesões, lesões tendinhas ou até mesmo musculares. A banana, ela controla o ritmo cardíaco, então você consegue ter mais disposição para o exercício. Ela é antioxidante, porque o exercício libera radicais livres, então ela consegue controlar. Então, essa combinação é super inteligente para quem vai fazer atividade física. Tá. Principalmente pré-treino, porque vai fornecer energia para começar o exercício e todos esses benefícios que eu mencionei. Outra coisa muito interessante da banana, gestante, feto super intranquilo, acalma o feto. Ah, é? Acalma, ela come a banana, ingere a banana e algumas horas depois o feto fica mais tranquilo. Olha, que legal. E isso, essas características que você está passando para a gente, são características específicas da visão da dietoterapia chinesa. Da dietoterapia chinesa, exato. Tá. Agora, falando da obesidade, né, rapidamente. Perfeito, existe alimentos que são ótimos para a obesidade. Exemplos, amendoim, queijo tofu, algas marinhas. Todos eles são, mas esses são ótimos. Por quê? Porque eles aumentam o metabolismo, né? Hoje nós sabemos que o amendoim, ele contém um aminoácido que se chama tirosina. Tá. No nosso organismo, ele aumenta o nosso metabolismo. O tofu também promove aumento do metabolismo e também ele é antioxidante. Tá. A alga marinha, ela promove aumento do metabolismo e ela inibe a absorção das gorduras. Ela diminui, ela cataboliza, ela queima mais rapidamente as gorduras. Olha que legal. Então, é uma junção legal, assim, lembrando que, né, o amendoim, ele é super benéfico para emagrecer, mas cuidado, porque ele é calórico, né? Nós estamos falando de equilíbrio, é um pouco de tudo. Tá. Não vamos comer um quilo de amendoim, que vai engordar, vai perder o benefício. Tá. Outra característica super importante das castanhas em geral, né, e do amendoim que eu estou especificando, eles protegem o nosso trato digestivo dos efeitos do álcool. Então, é muito inteligente quando a gente bebe cerveja com castanhinhas, com amendoim. Ah. Só que lembrando, né, aqui no ocidente a gente tem o costume de comer muito salgado. Tá. E já não é o mais adequado, porque o excesso de sal vai fazer perder esses benefícios. Então, equilíbrio, a ideia é essa, equilibrar os sabores. É, esse amendoim, ele não é aquele torrado. É o de sal, né, é o natural. Isso. O ideal é comer o amendoim ou cozido, né, com um pouquinho de sal ou torrado. Tá. Tem diferença, o cozimento, o modo de preparação dos alimentos também faz diferença para a Eu ia te perguntar, a gente precisa respeitar isso também, para estar de acordo com os benefícios. Isso. Por exemplo, comer exageradamente alimentos muito frios e muito crus, a longo prazo, pode alterar o trato digestivo e principalmente o baço pâncreas. Pode ocorrer lesões futuras. Então, o ideal é equilibrar. Eu não posso comer só salada quando eu estou tentando fazer regime. Ah, porque é fria. Porque é fria, eu posso exagerar na quantidade de frio e cru e pode me causar danos. Então, eu preciso equilibrar, né. O baço, desculpa só te interromper, mas para pegar esse fio da meada. O baço, ele está diretamente ligado a que tipo de doenças? Diabetes, intolerância à insulina, obesidade, tem influência também com hipertensão, as doenças metabólicas em geral. Em geral. Então, afetou o baço, alguma doença metabólica pode estar ocorrendo com esse indivíduo. E é uma observação muito inteligente que eles fizeram há milhares de anos. Porque o baço, ele é o nosso produtor de insulina, ele influi em vários hormônios de catabolização de carboidratos. Ele é o grande responsável pela diabetes quando ele entra em falência. E eles já sabiam isso antes de saber que a insulina existia. É interessantíssimo, né. Então, o que eles dizem? Não exagere nos alimentos frios e crus para não lesar o baço, para não desenvolver doenças metabólicas e não desenvolver obesidade, por exemplo. Não ficar muito inchado, porque obesidade na visão deles é retenção de umidade, retenção de massas. Não reter muitos líquidos, essa é a visão que eles nos dão. Vou aproveitar e te perguntar a respeito de mais uma doença. A gente falou de alimentação, falamos de obesidade, que é uma coisa concreta e tal. Agora, quando a gente está falando de problemas tipo depressão, síndrome do pânico, angústia, desânimo, insônia, que são coisas que a gente... Que são coisas atuais. Atuais, que a gente sabe que está ocorrendo e que cada vez parece que aumentar o número das pessoas com tais patologias e sintomas. Agora, em que momento essa medicina chinesa pode ajudar nesse sentido? Perfeito. O sabor picante, na visão da medicina chinesa, ele promove alegria. Ele promove... Ele trata depressão. Tá. Ele estimula a alma. Então, por exemplo, pimenta é picante, cravo também. Esses alimentos picantes, incluídos na dieta, eles podem melhorar os estados depressivos, né? A tristeza. Outro, assim, que faz parte do dia a dia, o café. Tá. O café, ele também promove a alegria. O café age diretamente no coração. Olha, que legal. Então, ele acalma, ele traz conforto, ele traz alegria. Todo mundo que toma um cafezinho à tarde, né? Ou depois do almoço, não tem aquela sensação confortável, né? De completo. O café é porque promove isso. Tá. Logicamente, em quantidades controladas. Equilíbrio, né? Tá. A gente está insistindo nisso. Equilíbrio. Porque se eu exagerar no café, como ele age no canal do coração, eu posso ter palpitação, eu posso ter tremores, ficar com a visão embaçada. Então, é um alimento, assim, super benéfico também pra nos deixar mais felizes, mais alegres. Então, o sabor picante é o sabor da alegria. É o sabor da alegria. Exatamente. E é mesmo, né, Ivaê? O sabor picante é o nosso sabor da alegria. Exatamente, exatamente. O doce já é mais tônico, né? Mais vitalizante. Batata doce. O cará, o inhame, a beterraba. Tanto que eu trouxe mais alimentos doces, né, com sabor doce. E foi meio pensando nisso mesmo, né? Pra ter mais tônicos pro nosso dia a dia estressante. Perfeito. Tá muito linda essa mesa. Vamos fazer o seguinte, a gente tem mais uma perguntinha do público, só pra fechar, né, Má? Ok, perfeito. Gente, a gente ficaria aqui, ó, esse universo chinês é uma loucura. Um beijo, Ives, obrigada. O fato de ingerir alguns alimentos crus, como cenoura ou inhame, por exemplo, pode ser melhor na dietoterapia chinesa devido à energia desses alimentos? Então, quando a gente fala, doutora, até pra gente fechar, mas é claro que você vai voltar outra vez, porque esse assunto é muito interessante, a gente pode fazer pautas específicas. Dietoterapia chinesa pra depressão, imagina, só vai ter alimentos pra aquilo. Dietoterapia chinesa pra gripes e resfriados. A visão das carnes pra terapia chinesa. Exatamente, eu acho que tem muito assunto, mas pra gente encerrar hoje, dizer que um alimento tem energia, aquele lance do yin e yang que você explicou, é dizer o quê? Que ele vai equilibrar o nosso corpo energeticamente como? A gente se sente melhor? Aumenta a nossa imunidade? Isso, exatamente. Nós somos yin e yang. Tá. Absolutamente, o universo é yin e yang. Só que o yin e yang, elas são forças complementares e uma não existe sem a outra. Então, você tem que buscar equilibrar, porque se você desequilibra e você fica mais yang, você começa a ter doenças relacionadas a esse tipo de desequilíbrio. Ah! Se você fica mais yin, você começa a ter doenças, obviamente que tem pessoas que tem característica mais yang, falam alto, são mais ativas, ficam vermelhas. Tem pessoas que tem características mais yin, porém são uma característica que prepondera. Não necessariamente que isso reflita um desequilíbrio, não. Ela vive equilibrada, apesar dela ter uma característica maior no sentido, que ela nasceu assim. Tá. E os alimentos, eles visam isso, porque os alimentos, eles são yin e yang. O yang, ele é quente, né? Tá. É calor. O yin é noite, é mais frio, escuro. Então, por exemplo, os alimentos que eles dão por debaixo da terra, eles costumam ser mais yin, porque eles estão embaixo. Os alimentos que crescem, que estão para o sol, eles são mais yang. Ai, que legal isso. Então, aí quando a gente pensa nisso, que a gente consegue fazer um prato ou refeições equilibradas. Isso, equilibradas. E por isso que não pode exagerar no alimento cru, no alimento não cozido, porque ele pode desequilibrar esse yin e yang também. Entendi. Claro que os alimentos crus, eles têm o papel deles, né? Por exemplo, o pessoal adora chá de inhame para controlar colesterol, controla mesmo. Mas pode, por exemplo, comer o yin ame ralado, que vai melhorar muito os sintomas de fogacho na menopausa. Só que não pode comer muito. Só não pode comer muito, porque ele pode causar alterações. Então, a ideia é equilibrar. Equilibrar o quente, o frio, o doce, o salgado, o picante, o azedo, o amargo. Por exemplo, alface. Amarga e ela trata insônia, né? Um chá de alface, um chá de alface, à noite, muito benéfico para insônia. Que interessante. A cebolinha que eu estava te comentando. Ah, é? Que ela me contou que é ótima para liberação de muco. De muco, exatamente. Secreção, quem está resfriado, tipo eu. Para infertilidade. Ela aquece, né? Então, por exemplo, o chá da talinha da cebolinha e da raiz, um chazinho desse, ele beneficia muito, porque ele libera secreções, ele dissolve o muco, ele aquece. Para um resfriado, é ótimo. Muito bom. O gengibre. O gengibre, ele também é bom para resfriado, mas a gente tem que ter cuidado, porque ele é de natureza mais quente, mais morna. Então, se eu tenho um resfriado que eu estou com febre, ele pode aumentar a febre. Ah, é o inverso. De tomar chá de gengibre quando está resfriado. Ótimo. Mas, primeiro, você está com febre? Se está com febre, não. Melhor um chazinho de cebolinha. Ah, olha que ideia ótima. Eu estou falando para vocês, dá para a gente pirar em várias patologias e pautas para entender essa dietoterapia chinesa. Parabéns, doutora Andrea Guarnieri, que é nutróloga. Eu vou passar para vocês um site, que é o www.doutora, abreviado, andreaguarnieri.com.br. Você está nas redes sociais? Estou. Tem a fanpage, Nutrologia em Foco. O meu Instagram, hashtag Nutrologia em Foco, ou arroba a Guarnieri. Arroba a Guarnieri, então é Guarnieri, né? Tudo junto. Isso, a Guarnieri. A Guarnieri. Tudo junto. E já encontra todo o trabalho. Volte, vamos fazer problemas específicos, porque eu acho que vai ajudar muito a gente. Ótimo, perfeito, vou adorar. Parabéns. E o super trabalho? E eu vou fazer meu chá de cebolinha hoje. Obrigada, perfeito. Obrigada, doutora.